Um empate amargo de uma partida que nós vimos dois times do Inter bem distintos em campo. Primeiramente, nós vimos um Inter ali levando uma pressão do Palmeiras nos primeiros 10, 12 minutos do primeiro tempo, quando a equipe paulista teve até um gol anulado. Só que depois disso, o Inter dominou a partida. E não foi só um pouco superior, mas muito superior ao Palmeiras na primeira etapa. Acabou o primeiro tempo, mesmo vencendo, com aquele gostinho de que poderia ter sido mais. O Inter finalizou 10 vezes na primeira etapa, 6 delas no gol. O Palmeiras não finalizou nenhuma vez no gol de Rochê durante toda a primeira etapa. O Everton fez milagres, ou seja, era para o Inter ir para o intervalo com um placar elástico, com um placar maior. Parecia que a confiança havia voltado ao Internacional e o Inter, enfim, estava jogando um bom futebol após muito tempo. Mas aí veio a segunda etapa. E eu entendo que com as mudanças e as peças de reposição que o Palmeiras tem no banco, a tendência é óbvia que quando os dois treinadores começassem a mudar o time por causa de cansaço, tanto o Abel quanto o Roger, as peças que entrassem no Palmeiras fossem melhores do que as peças que entraram no Internacional. Só que o problema não foi esse. O Inter voltou para o segundo tempo completamente acadelado. Em 15 minutos, no intervalo, tudo mudou. O Inter, repito, saiu da primeira etapa muito superior ao Palmeiras, pressionando, criando, tomando conta do jogo. E 15 minutos depois, volta deixando o Palmeiras jogar, o Palmeiras empilhando oportunidades, atacando, assustando o Internacional. Eu tento entender o que aconteceu neste intervalo para que em 15 minutos a postura do time simplesmente mudasse. E aí entra o fator Roger Machado. Porque, assim, eu elogio ele pelo primeiro tempo do Internacional. Como há muito tempo não via o Inter jogar tão bem e tão bem organizado. Mas também culpo ele pelo que aconteceu na segunda etapa. Afinal, não é normal um time ir para o intervalo, sendo tão superior, tão melhor do que o adversário, e voltar 15 minutos depois jogando acadelado, jogando esperando o Palmeiras, deixando o Palmeiras jogar e tomar conta do jogo. Aí tem dedo do treinador. Alguma coisa aconteceu no intervalo do jogo. E aí nós tivemos as mudanças em ambos os times, que deu aquela disparidade técnica um pouco maior. Afinal, as peças de reposição do Palmeiras hoje são muito superiores às peças de reposição do Internacional. O que o Abel Ferreira tinha no banco de reservas era muito melhor do que o Roger tinha no banco de reservas. Então, neste ponto, não vou entrar muito. O que me preocupa é a mudança de postura. O Inter se acadelou no intervalo de 15 minutos. E aí tem uma outra parte importante. Por que assim? Embora o Inter tenha deixado o Palmeiras jogar na segunda etapa, tenha tomado muitos sustos, a partida tenha mudado, nem por isso o Inter deixou de criar oportunidades. Porque conseguiu muitas oportunidades nos contra-ataques. O Inter achou muitos espaços nesses contra-ataques. E aí vai entrar o que eu digo no título desse vídeo. O empate hoje foi causado pela burrice e pela inoperância do ataque do Internacional. Porque o Inter conseguiu achar espaços. Conseguiu encontrar oportunidades enquanto o jogo estava 1x0. Oportunidades claríssimas. Mas é inacreditável a falta de visão e a burrice do ataque do Internacional, que não consegue acertar sequer uma vez a última bola. Nós vimos chances claras de gol. Como, por exemplo, um chute do Wesley, que o Gabriel Carvalho estava sozinho. Sozinho dentro da área. Era largar para ele e correr para o abraço. Mas não, o Wesley quis chutar. Teve uma bola também do Ener Valência, que tinha o Gabriel Carvalho de um lado marcado e o Wesley livre do outro lado. Livre! E ele tocou para o Gabriel Carvalho, que tentou consertar cruzando a bola para o Wesley, invertendo a bola, e não deu certo. Chances claríssimas. Que se o Inter tivesse um pouco mais de competência e pensasse um pouco mais, poderia ter feito dois, três e ter saído com a vitória contra uma boa equipe do Palmeiras. Então, o empate de hoje passa, sim, pela burrice e pela inoperância do ataque do Internacional. Tudo bem, o Inter tem cinco jogos a menos do que a maioria dos times do Brasileirão. É uma pontuação expressiva que o Inter deixou de disputar até o momento. Mas é o pior ataque do campeonato. O Inter não consegue fazer dois gols em uma partida nunca. Mesmo tendo o Wesley, que hoje jogou muito bem, mesmo tendo o Ener Valência e mesmo tendo o Borré. Alguma coisa está muito errada. E hoje ficou claro para mim que muito passa por esta burrice, por esta falta de atenção, por esta falta de visão de jogo do ataque colorado. Se o Inter tivesse feito um destes gols, tanto faz o que o Wesley estava sozinho no canto ou o Gabriel Carvalho estava sozinho no outro, teria vencido a partida. E o clima seria totalmente outro. O time não teria saído vaiado de campo dessa maneira. Mas assim, no geral, o jogo do Inter não foi ruim. Foi acadelado no segundo tempo? No primeiro tempo foi, mas mesmo assim criou oportunidades. No primeiro tempo, dominou a partida a partir dos 10, 12 minutos e poderia ter feito mais, como eu falei. Não foi ruim. Me pareceu um Inter muito melhor organizado do que nas partidas anteriores. Até por ter uma semana livre para treinos como teve. Mas segue pecando em alguns dos mesmos aspectos, principalmente pela inoperância. E aqui eu já quero dizer de novo, em relação ao jogador, e eu não sou de pegar no pé de jogador, mas o Johan não pode fardar no Internacional. É muito fraco. Erra tudo. E eu não gosto de queimar jogador por uma ou duas partidas, eu já falei várias vezes por aqui. Só que o Johan não é uma ou duas partidas. Ele vem jogando mal em toda partida que ele entra. E aí eu quero entrar num outro ponto muito rápido. Deveria ser crime o que o Cudê fez com o Bernabéi e com o Gabriel Carvalho. Nada justifica o Cudê ter insistido em manter o René, e quando o René não podia jogar, ele improvisar um zagueiro na lateral para não colocar o Bernabéi. Bernabéi hoje foi muito bem de novo e formou uma dupla muito boa, muito interessante pela esquerda, junto com o Wesley. Deveria, talvez se tivesse recebido oportunidades do Cudê no lugar do René, talvez o Inter não estivesse eliminado de tudo, não sei. Mas é fato. Chega a beirar, chega a ser, entre aspas, obviamente, criminoso o que o Cudê fez com o Bernabéi. A mesma coisa com o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho insistia no Johan, que não joga bosta nenhuma. O Gabriel Carvalho está no segundo jogo como titular e jogou muito bem novamente. Tomou conta do meio de campo do Internacional. Então, assim, injustiças que foram feitas pelo antigo treinador, o qual eu defendi muitas vezes aqui no canal, e quem acompanha sabe, e que agora estão sendo corrigidas pelo Roger Machado. O que eu vi hoje, no primeiro tempo, embora tenha jogado a cada lado no segundo, mas mesmo assim conseguindo criar oportunidades, tendo um pouco mais de organização, me dá esperança de dias melhores para o Internacional, agora com estas semanas cheias para treinos. Mas é óbvio, é preocupante. São 11 jogos sem vencer. 11 jogos sem vencer. No ano do rebaixamento, em 2016, eu não acredito que o Inter vai cair ou vai brigar para não cair, mas hoje é o 16º colocado, com 5 jogos a menos, obviamente. Mas no ano do rebaixamento, o Inter passou 14 jogos sem vencer. Agora já são 11. É para ligar o sinal de alerta, é para entender o que está acontecendo e para corrigir estes problemas. É preocupante, embora eu não acredite que o Inter vai lutar para não cair, mas é muito desconfortável e está uma pressão enorme por parte da torcida e com razão. Com o elenco que tem, mesmo com todos os desfalques que tem, não há justificativa para 11 partidas sem vitória. É inaceitável. Mas como eu disse, dado um dos tempos contra o Bahia, o primeiro tempo de hoje me traz esperança de que as coisas possam melhorar para o Internacional. Mas precisa voltar a vencer, com urgência. Hoje, deixou escapar uma vitória que estava na mão. Por uma mudança de postura, por jogar a cadelado e pela burrice e inoperância do ataque colorado. Isso precisa mudar para que não siga se repetindo e o Inter não siga sem vencer. E agora, antes da gente encerrar esse nosso papo, eu quero ter um comentário por aqui. O que você achou da atuação do Internacional? O que você achou da partida colorada? Comenta por aqui para a gente trocar aquela ideia bacana de sempre. E se você é colorado, ainda não conheceu o canal, não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!